Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, meus irmãos, você está de volta aqui conosco no nosso vídeo sobre a consagração à Nossa Senhora. Vamos preparar o nosso coração para fazer essa consagração bem feita, né? E nós estamos nas meditações sobre o desapego do mundo. Essas formações que vão te ajudar a entender que todo cristão deve se romper com a mentalidade mundana, com os apegos mundanos, né? E isso, as passagens da Bíblia, a leitura da Bíblia vai te ajudar, mas de maneira especial nesses tempos. Nós meditamos no outro vídeo como esses são tempos mais difíceis. O Papa Leão XIII teve a visão, em 1884, de que Satanás, pedindo a permissão para provar a igreja, e Deus permitiu um século. Nós vemos que Nossa Senhora confirma em mensagens, através do Padre Gobi, no movimento sacerdotal mariano, aquele livro azul, através das aparições de Medjugorje, ela pediu até que mandasse uma carta ao Papa João Paulo II, e o Papa João Paulo II recebeu, acreditou nisso, porque ele já sabia também da história de Leão XIII, que esse período de um século seria uma prova maior da igreja e no mundo. Mas nós também ficamos de meditar nesse vídeo, nesse vídeo de agora, que Deus permitiu essa prova, mas Ele deu também a solução. Lembrando que no Gênesis já foi anunciado, Deus falou no futuro, Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. E fala que a mulher com a descendência dela vai esmagar a cabeça de Satanás e a descendência de Satanás. Por isso Deus fala no futuro, fala de uma outra mulher, não é Eva que foi amiga da serpente, é a nova Eva, uma outra mulher que vai no futuro vencer com o filho dela, com o fruto bendito dela, a força das trevas. E essa mulher, meus irmãos, é a Imaculada. E chega o tempo da Imaculada, chega o tempo da prova, São Paulo também vai dizer, na segunda carta aos Tessalonicenses, que vão existir períodos de dificuldade na igreja, mas vai existir um período futuro que vai ser mais difícil que todos os outros. Não serão apenas heresias, vai vir a apostasia. O Catecismo da Igreja Católica também, no tópico que diz, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, fala que vai existir um período que vai ser mais difícil, que os homens abandonarão a fé. E esse período que o Papa Leão XIII teve a visão, e que Nossa Senhora confirmou, é esse período do abandono da fé. Então Nossa Senhora começa a aparecer, a se manifestar, e avisar ela, como profetisa dos últimos tempos, que vão ser tempos muito difíceis. Então nós estamos meditando aqui sobre o tratado, o livro de São Luís Maria Grignon de Monfort, que ele escreveu em 1712. Você vai anotar agora muitas datas. É interessante ter uma noção histórica, porque as aparições de Nossa Senhora, meus irmãos, não basta você ter uma devoção, eu sou devolto de Nossa Senhora das Graças, eu sou devolto de Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de La Salete. É bom, mas é importante que você tenha uma noção, que as aparições têm uma sequência lógica, um caminho profético de preparação e de refúgio para nós, nesse tempo difícil. Por isso, primeiro, São Luís escreve o tratado, vamos meditar no século XVIII, 1712, e ele vai morrer em 1716. No ano seguinte, as sociedades secretas começam a fermentar na França, um ódio, uma revolução, conseguem acabar com os jesuítas. Voltaire, um grande inimigo da igreja, vai trabalhar muito para isso. Em várias nações, começando Brasil e Portugal, os jesuítas vão ser expulsos na França, na Espanha, e por fim, eles conseguem derrubar o ensino precioso que os jesuítas davam, formando as almas. E por isso, eles conseguiram preparar o terreno, a mentalidade de revolução, de revolta contra as leis de Deus, contra as leis da igreja, contra as leis civis. Muitos pensam que a Revolução Francesa foi algo bom, mas foi algo totalmente anticlerical, algo de ódio à igreja, uma falsa liberdade. Se a gente estuda mais aprofundadamente, a gente vai ver quantos males, quantos assassinatos, quanta crueldade, em nome de uma liberdade, de uma fraternidade, de uma igualdade, que até hoje a gente não vê. E na França acontece essa Revolução Francesa, em 1789. E depois disso, meus irmãos, tudo isso começa a se espalhar, essa mentalidade revolucionária, de uma maneira mais forte, rebeldia, né, contra as leis, contra as leis de Deus, contra as leis civis. E nesse período, que começa um trabalho mais forte do inimigo, Nossa Senhora começa a aparecer. Como aparições proféticas, mais do que em toda a história do cristianismo. Você vai ver a primeira aparição de Nossa Senhora, né, no ano de 42 para 44, ela aparece para São Tiago. Ela é viva ainda, ela é levada pelos anjos, e lá na Espanha, ela se manifesta ao apóstolo do Senhor, Tiago Maior, e prepara ele para ser o primeiro mártir da fé. Hoje tem o santuário de Nossa Senhora do Pilar, lá na Espanha, né. E no decorrer da história, Nossa Senhora se manifesta, porque ela é mãe. Mas não são muitas aparições. E as que acontecem não são tão públicas, assim, não são para todos, para muitas pessoas, não. São coisas mais reservadas. Mas nesses tempos, como nunca, dizia o cardeal Hatzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI, um dos sinais dos tempos é que, como nunca, tem crescido as aparições marianas e os milagres eucarísticos. Eu já havia dito para você a aparição de Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Quito, no Equador, do século XVI para o século XVII, ela já anunciava que no século XX haveria um período dificílimo, como nunca antes. E elas já rezavam as religiosas, né, por esse tempo que viveríamos. Mas, no século XIX, ela começa a aparecer com aparições proféticas. Em 1830, aparece Nossa Senhora, Nossa Senhora das Graças, e pede que nós usemos a medalha dela, que recebeu o apelido de medalha milagrosa. Tantos foram os milagres que Deus fez. Depois, em 1842, o tratado da verdadeira devoção foi encontrado, como São Luís tinha profetizado, que ia ser perseguido, mas na hora certa ia ser encontrado. Em 1846, a primeira aparição profética de Nossa Senhora, ela diz, através do Padre Gobi, foi a primeira vez que ela apareceu como profetisa dos últimos tempos, para preparar os seus fiéis soldados, os seus fiéis escravos, o seu exército de pequeninos, humildes e pobres, mas que ela venceria o inimigo com esse exército, dos apóstolos dos últimos tempos. Interessante, meus irmãos, que o primeiro que fala desse termo é o São Luís Maria, né, grião de Monfort. Ele fala que ela iria formar esses apóstolos dos últimos tempos. E na aparição de La Salete, é a primeira vez que Nossa Senhora mesmo usa esse termo numa aparição, uma aparição já reconhecida pela igreja, né, e ela vai falar dos apóstolos dos últimos tempos. E ela fala uma profecia tremenda, tudo o que a gente está vendo nesses tempos de hoje. Tudo muito difícil, até dentro da igreja, ela anuncia. E dois anos depois da aparição de La Salete, 1848, já começa a semente da apostasia mais terrível que iria invadir a igreja. É o manifesto comunista de um homem chamado Karl Marx, né. Nossa Senhora vai falar muito que a Rússia vai espalhar os erros pelo mundo, esse marxismo ateu que vai destruir, devastar a fé em muitos corações. Em 1854, o Papa Pio IX declara o dogma da Imaculada Conceição. Claro, teve muita influência dessa medalha que Nossa Senhora mandou escrever ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Essa medalha se espalhou tanto, tantos milagres que os bispos começaram a pedir ao Santo Padre que proclamasse esse dogma. Uma verdade que a igreja sempre acreditou, mas que agora, definida como dogma, nenhum católico pode deixar de acreditar. Porque se você deixa de acreditar, é algo tão importante para a sua fé que se você deixa de acreditar nisso, você deixa de ser católico, cristão verdadeiro. Então, em 1854, 8 de dezembro, o Papa Pio IX proclama esse dogma da Imaculada Conceição. É a era da Imaculada. A nova Eva, a mulher vestida de sol, começa a se manifestar. Quatro anos depois, meus irmãos, 1858, ela aparece em Lourdes, num tempo que a ciência começou a se afastar da fé, se achando melhor, achando que não precisava mais de Deus, porque a ciência, o homem se bastava para explicar tudo, Deus começa a fazer milagres extraordinários através de um lugar tão humilde e simples. Com uma jovenzinha analfabeta, tão humilde, pobre e simples, Deus começa a fazer milagres, 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 aquela fonte de uma água maravilhosa que brota em Lourdes. Deus faz milagres, milagres, e no fim, Deus diz qual é o nome, né? Nossa Senhora diz, revela qual é o nome dela. Eu sou a Imaculada Conceição. E o padre, tão edificado com aquilo, fica impressionado como aquela menina analfabeta podia entender um dogma tão teológico, tão difícil, que foi proclamado há quatro anos atrás, e o padre acredita, e os milagres são comprovados. Hoje em dia, até protestantes reconhecem os milagres de Lourdes e das aparições marianas, né? São incontestáveis, não são só cientistas católicos que comprovam esses milagres que têm acontecido. depois Nossa Senhora apareceu em Lourdes, Nossa Senhora continua se manifestando, mas a profecia que ela diz em La Salete que no ano de 1864 o demônio começaria a agir e preparar o terreno com mais força, espalharia doutrinas anticristãs. Nossa Senhora avisa que nesse ano o mal ia se espalhar de uma maneira mais forte, Lúcifer ia ser solto do inferno. E de fato, alguns acreditam que no ano anterior, em 1863, outros que foi em 64, uma religiosa, outros acreditam que foi o padre Sestak, né? Eu acredito que foi o padre que divulgou, mas a fonte que eu li, uma religiosa tem essa experiência com Nossa Senhora, tem essa aparição dela, mostrando que naquele ano os demônios começariam a espalhar o mal pela sociedade. E Nossa Senhora diz, é a hora de invocar os anjos e me invocar como rainha dos anjos, né? Porque nessa batalha que o mal está crescendo, Deus estabeleceu que ela e o São Miguel Arcanjo seriam a solução e os santos anjos. E ela diz, mas Deus sendo tão bom não pode dar as graças sem que nós pensamos, Nossa Senhora diz, não, a oração é uma exigência de Deus. Por isso, Nossa Senhora mesmo ensina a essa jovem a oração a essa religiosa ou ao padre Sestak, né? Luiz Sestak, a oração da rainha dos anjos. E depois o Papa Pio IX aprova e os papas seguintes vão indulgenciar e estimular que se reze essa oração exorcística da rainha dos anjos. Exatamente no ano que Nossa Senhora profetizou em La Salete que isso iria acontecer. E no ano também que surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo escrito por Allan Kardec. Tudo que Nossa Senhora havia avisado que os mortos apareceriam, na verdade seriam demônios disfarçados de mortos para enganar as pessoas, desviar da verdadeira fé. Depois disso acontece a visão do Papa Leão XIII em 1884 e o Papa logo em seguida faz essa oração que nós conhecemos. São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio. Essa oração que nós devemos guardar no coração da rainha dos anjos a oração de São Miguel Arcanjo. E por fim, meus irmãos, eu quero chegar nesse ponto-chave que foi a aparição de Nossa Senhora em Fátima. Aqui nessa aparição em 1917 acontece algo muito importante e ao meu ver, vendo a conjuntura de todas as aparições, esse século que Satanás pediu para implantar a apostasia no mundo como São Paulo profetizou em Tessalonicenses, começou aí. Em 1917, ao meu ponto de vista, começa essa apostasia. Por quê? Porque ela diz nas mensagens ao Padre Gobe que em 1917 começou o ateísmo marxista e essa foi a maior de todas as heresias, Nossa Senhora diz, porque foi todas juntas. Foi o abandono de toda a fé, o ateísmo. Não foi negar algum ponto da fé, foi negar tudo. E ela aparece em Fátima como mulher vestida de sol. 13 de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Em outubro ela faz um milagre, Deus faz um milagre extraordinário, o milagre do sol para dizer que é a aparição da mulher vestida de sol, para dizer que Deus está dando um recado muito sério para a humanidade. E no mesmo mês de outubro, o que ela disse em Fátima, que a Rússia ia espalhar os erros pelo mundo, no dia 25 de outubro desse mês, desse ano, acontece o outubro vermelho e Lenin implanta o comunismo marxista com muito ódio, com muitas mortes e esse comunismo, Nossa Senhora disse, essa mentalidade se espalharia pelo mundo. E diz o livro Negro do Comunismo, um livro que comprova que mais de 100 milhões de pessoas foram mortas por causa dessa ideologia. Nossa Senhora disse que isso iria se espalhar pelo mundo e se espalhou até dentro da igreja. Entende? Muita coisa que nós sofremos hoje, muita coisa que nós acostumamos, como eu disse no outro vídeo, até mesmo a revolução sexual foi fruto da escola de Frankfurt. Foi fruto de uma ideologia marxista, não de armas, mas uma ideologia cultural, algo cultural para se infiltrar nas universidades, para se infiltrar dentro da igreja e até mesmo a revolução sexual foi a meta deles para poder destruir a moral judaico-cristã da sociedade. Por isso, meus irmãos, nós já vivemos num tempo que é o fruto de todo um trabalho de muitos anos de Satanás. Nós acabamos de completar um século dessas aparições no ano passado. Lá na Nigéria, os bispos de 13 de outubro de 2017, de 2017 agora, eles renovaram a consagração ao coração de Maria e o sol piscava, pulsava como um coração. Sinais de Deus que concluiu esse século e agora nós estamos em período de dores de parto. Nós estamos em período esperando o triunfo do coração de Maria, mas são as dores finais desse parto. É um período muito difícil por isso. Nossa Senhora foi colocada como a profetisa dos últimos tempos. ela foi colocada como a arca de Noé. No tempo do dilúvio, aqueles que se refugiarem nessa arca serão protegidos do pecado, da desgraça, do castigo e da morte eterna. Por isso, você está se preparando para se consagrar à Nossa Senhora. Nesse tempo muito difícil de vencer essa mentalidade do mundo, eu sei que não é de uma vez, mas você vai percebendo que muitas coisas você precisa deixar na sua vida. Você precisa mudar um pouco seu guarda-roupa, não vai se vestir feio, não, mas você vai se espelhar na Virgem Maria. Você vai mudar a sua maneira de agir, de se comportar. Você vai tirar mentalidades mundanas que você tinha no passado e quem vai fazer isso é o Espírito Santo por meio da Virgem Maria. A Virgem Maria é a solução. Ela tem aparecido como nunca na história para solucionar o problema do mundo. Por isso, ela diz em Fátima, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Aqueles que abraçarem essa devoção, eu prometo a salvação. Deus promete a salvação. Por isso, no próximo encontro nosso, na nossa próxima formação, nós vamos fechar essas formações sobre o desapego do mundo entendendo que mundo é esse que nós estamos vivendo agora. Todo cristão deve desapegar do mundo. Entendendo um pouco melhor a solução que Deus tem dado, você vê que as aparições de Nossa Senhora são um crescente. Ela tem avançado como a aurora e ela quer que você faça parte do exército dela. Ela vai te ajudar, nos ajudar a vencer todo o pecado, todo o mal. Então, no próximo vídeo, nós continuamos explicando esse desapego do mundo, esse rompimento com o mundo por meio da Santíssima Virgem Maria. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo para que outros conheçam a consagração à Nossa Senhora. e se inscreva no nosso canal. Como eu já digo sempre, dessa forma você está ajudando o nosso canal a crescer e a evangelizar mais. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. e se inscreva no nosso canal. E aí e aí Legenda Adriana Zanotto